Oi gente, tudo bem? Meu telefone tá assim porque eu tô carregando. Eu vim falar um pouquinho das minhas 27 semanas e como as coisas estão indo, entendeu? Então, o que eu tô sentindo? Eu tô sentindo... Graças a Deus eu tô bem ainda, gente. Eu ainda tô trabalhando, entendeu? Não tem pentegral, mas eu trabalho ainda e eu tenho minhas contrações aqui ou lá, entendeu? Mas graças a Deus minhas contrações não estão mudando o meu survey, o meu útero, não tô fazendo a dilatar. Bem diferente essa gravidez. Graças a Deus tá sendo bem diferente das outras gravidez, entendeu? Eu também não tenho o estresse que eu tinha, entendeu? Na outra gravidez, meu marido, assim, é bem calmo, bem tranquilo, sabe? E ele fala que ele não quer que nada... Ele não assiste pessoa também, né? Que nada faça mal à filha dele, que é o bebê, né? E graças a Deus, assim, tá indo tudo bem. E eu tô começando a cansar mais também. Eu tô começando a ficar mais cansada. Tipo assim, quando chega a tarde, eu quero deitar e fechar o olho um pouco, entendeu? Às vezes eu tenho uma hora entre o Isaac... Uns cinquenta minutos eu tenho entre o Isaac chegar e a Manu tá dormindo, e ela acordar. E eu sento, às vezes, às vezes eu consigo dormir um pouco, às vezes não. Mas só de eu sentar um pouquinho dá pra descansar, porque eu fico praticamente em pé o dia inteiro, né, gente? Eu acordo, seis horas da manhã eu fico, mexo com as coisas dos meninos, né, pra ir pra escola, e o Manu ir comigo, e eu faço as lanchiras, entendeu? As coisas da cozinha, tenho que fazer café da manhã, e eu deixo o Isaac na escola, e vou trabalhar. Quando eu chego, aquela rotina toda, igual quando eu acabar de fazer esse vídeo aqui, eu vou lá acabar de fazer a janta. E eu comecei a lavar as roupas do bebê, eu lavei praticamente quase todas as roupas que eu tinha aqui, sabe? Separei e já pus no guarda-roupa aqui. E eu falei que eu ia fazer o chá de bebê, em cá, eu ia fazer, tava pensando em fazer um chá de bebê, quando começasse a ficar mais calor. Mas, eu acho que não ia compensar, porque eu ia ficar com medo de alguém entrar, alguém que tivesse corona entrar na minha casa, entendeu? E eu falei assim, ah, eu acho que não compensa. E muita gente não ia querer vir, né, gente, por causa que... A verdade é que o corona tá muito... tem muita gente morrendo. Tem gente sem... tipo assim, sem... Tô tentando lembrar a palavra em português. Sem um... Não tem... não tem algum problema médico, e também essas pessoas que tão morrendo, né? Vai haver vários de perto de pessoas, muito perto não, vocês entenderam? Pessoas que tão na UTI, entendeu? Lutando com a vida. Então, a gente decidiu fazer o chá de bebê em casa. Eu vou mostrar aqui pra vocês o convite, entendeu? Só tô tampando aqui o endereço, sabe, gente? Não por causa de vocês, sabe? Mas... Entendeu? Ah, viu? Ó, esse é o convite nosso. Entendeu? É um levantinho. Eu comprei tudo do elefantinho, gente. Tudo levantinho. Tem coisa no berço dela do elefante, ó. Tem toalho de elefante. Tem tudo do elefante. Aí, tá se falando aqui, o chá de bebê pelo correio, né? Aí, tá falando, desde que a gente não pode estar junto nesse dia especial, vamos dar presente pra o bebê. A menininha, né? Se você quiser, por favor, mande pelo correio. Ou você pode me dar um cartão, né? Que é o gift card. E quando vocês puderem, né? Ela vai se sentir muito amada. Aí, eu coloquei o meu registro, né? O registro eu fiz no Amazon. Tem algumas coisas que eu coloquei lá. E eu coloquei que fralda também lá, entendeu? E o cartão com dinheiro que as pessoas dão aqui, né? Que é o gift card. Também é bem-vindo. E uma da pessoa que eu trabalho. Assim, ela é uma monte de pessoa. Eu gosto muito dela. Mas eu acho que ela gosta muito de mim também. Ela mandou algumas coisas. Eu vou mostrar pra vocês. Ela já mandou algumas coisas, ó. Eu tenho desse com todos os meus filhos, sabe, gente? É um livro do bebê. E aqui você coloca como os pais se conheceram. Aí você coloca fotinha do chá de bebê. Aí coloca foto do bebê. Eu fiz um tração também, gente. Essa semana. Um tração 3D e 4D. Vou mostrar aqui a fotinho pra vocês, ó. Dela. Eu fiz o tração também essa semana. Ela ficou com o tempo todo com os pés na cabeça. E aí, com esse, veio também... Eu comprei só coisas necessárias, sabe, gente? Porque eu já tenho meu terceiro filho, assim, vivo, né? Então, eu pedi isso também. Pra ver o bebê no carro, entendeu? É um espelho, sabe? Tipo, pra ver se vira a cabeça. Você vê como o bebê tá no carro. Eu pedi esse. Alguma das coisas que eu pedi de veio, né? Aí tem... Esse é pra enrolar o bebê, sabe, gente? Quando eu saio do hospital. No Brasil, acho que faz muito calor. Não se enrola tanto o bebê, né? Mas, olha, você se enrola o bebê desse jeito, viu? E aqui é o outro lado, tá vendo? Essas cores. E se enrola o bebê pra quando eu chegar em casa. E pedi também pro carro-cita, entendeu? Eu pedi essa coisa aqui, gente. Vou te mostrar. Ah, porque tá carregando meu telefone. Vou mostrar pra vocês. Ah, pro carro... Pro bebê conforto, né? Pro bebê conforto. Aí, é... Eu usei com os meninos. Então, quando sair do hospital. Entendeu? Você tampa. Entendeu? Aí você abre aqui. Entendeu? Pra você colocar o bebê. Pra não invento e tal. E essa coisinha, esse suporte aqui, tá vendo? Pra cabecinha. Porque os bebês, geralmente, fica a cabeça tudo balançando, assim, no carro, sabe? Não sei se vou colocar esse não. Mas esse pra cabeça ficar com mais suporte quando eu dormir, entendeu? Ou talvez quando eu ficar mais velha, entendeu? Pra ela não ficar caindo na cabeça. Essas coisas eu ainda não lavei. Porque é nova. Acabou de chegar. Então, eu tô... Eu vou esperar... Ah... As... Mais coisas do bebê chegar, entendeu? E ver se eu vou precisar comprar mais alguma coisa. Pra depois eu... Eu lavar o resto das coisas. So... Essas... E veio também... Um... Coisa de silicone, sabe, gente? Um babador de silicone. Pra... Buxa pra lavar dentro da mamadeira. Entendeu? Ah... Eu pedi realmente só coisas necessárias, gente. Porque eu sei que... Coisas que realmente usa, entendeu? E quando eu peço de terceiro filho, gente... Apesar que eu não tinha muita coisa, sabe? Ah... Porque eu dei tudo. Como eu falei pra vocês, eu não pensava em ter filho. E veio... Eu vou mostrar pra vocês, gente. Muito lindinho. É elefantinho. Lá no ultrassom que a gente comprou. Entendeu? Pra... Pra nossa menina. Eu vou pegar só um minuto. Como eu falei que você estuda, é do elefante. Tá vendo? Aí você aperta aqui, ó. Aí você ouve o coração, ó. Ó. Viu? É o coraçãozinho. Ah... E o elefantinho dela. Ah... Mas, graças a Deus, tá tudo indo bem. Eu creio que vai continuar tudo indo bem. E, gente... A estresse realmente traz muito problema pra gravidez, entendeu? E pra mãe e tal. E pro bebê também. Entendeu? Eu acho que... Lógico que eu venho das duas partes, né? Mas se a pessoa for conscientizar... A pessoa tiver um pouquinho de cabeça, sabe? Não deixar a sua esposa passar estresse. Entendeu? E... Porque isso trouxe muito problema pra mim. Muito problema na gravidez. E... O médico falou que não era isso e tal. Mas hoje eu vejo que é isso. Entendeu? Eu vou mostrar a minha barriga pra vocês. Entendeu? E eu tenho que ir fazer a minha comida. Ok? Ah... Eu tô de 27 semanas, gente. E meia. Ok? Eu vou mostrar pra vocês. Aham. Solta aqui. Ó. Uhum. Isso é a minha barriga. Uhum. Uhum. Tá crescendo. Ah... Eu não passo creme todo dia. Eu passo creme... Ah... Cada dois dias. Um dia sim, um dia não. Às vezes eu fico dois dias sem passar creme. Sabe? Aham... Eu dei... Aham... Estria. Na minha gravidez... Eu tive uma gravidez até seis meses. Então eu dei estria na gravidez do Isaac. Quando eu tava com sete, oito meses. Eu tenho essa estria até hoje, né? Que não vou embora. Aham... Ah... Eu tenho essa estria até hoje. Ah... Eu tô de máscara, gente. Porque... O Isaac foi... Aham... Exposto ao coronavírus lá na escola. Então a gente não sabe se ele tem ou não tem. E... Então a gente tá... Eu tô mantendo contato mais distante com ele. Quando eu chego perto dele... Ah... Eu coloco a máscara, entendeu? E eu lavo a mão. E... Ah... Tô tomando cuidado pra... Deus abençoar que ninguém aqui em casa vai pegar. Entendeu? E... É isso, gente. Ah... Um beijinho pra vocês. Gente, eu tô vendo vídeo muito de maquiagem. Ah... Eu vou tentar comprar até algumas coisas a mais que eu tenho. Além da minha maquiagem pra não fazer uns vídeos de maquiagem. Fazer um dia... O dia que eu for fazer as fotos. E eu tô com o plano de fazer as fotos agora, né, gente? É... Semana que vem? Semana que vem, gente. Não, não. Semana que vem. Mês que vem. Mês que vem eu tô com o plano de fazer as fotos de gravidez. E... Eu posso passar aqui. Postar os vídeos, dar as fotos. Vai ficar muito lindo, né? Ah... Mas é isso. Um beijo pra vocês. Fica com Deus. Tchau, tchau.